E eu tenho essa sorte, que simultaneamente também é uma desvantagem, de ter várias maneiras de me expressar. A desvantagem é que tenho demasiados focos e, portanto, a ausência de um. Exato. Tens um compromisso com um público que eu não tenho. Sim, eu não tenho compromisso comigo. A diferença. Não é com o público. Eu comprometo-me comigo a não me desleixar. Tinhas ali a possibilidade de... Sabias que aquele vídeo ia bater porque sabias porque é uma ideia fixe. Sim. É uma ideia altamente. Ok. E? Parabéns a isso. Mas não usaste a palavra, nem pensaste um bocado o que é que eu vou dizer, para tentar rebater aquilo. Não te escutas com um estúpido, senão ele vai-te fazer baixar o nível dele e ganhar-te por experiência. Sim, mas eu... O que até é muito interessante, caso já tenhas discutido com estúpidos. Nessa teoria em que nós estamos, tipo, rodeados, que existem pessoas que são... Alienígenas. Que são alienígenas. A civilização alienígena com a qual nós nos depararíamos era uma que olhava para nós, da mesma maneira que olha para formigas. E só cria o nosso planeta por recursos. Imagina, nós precisamos de água. Este planeta tem imensa água. Imensa água. Chegavam cá, evaporavam a água toda e vazavam. O episódio de hoje é muito especial e será certamente inspirado por um vinho que nos foi deixado, gentilmente, pela nossa marca parceira, de origem. Tínhamos outras propostas milionárias, de alguns jogos móveis, de marcas de recondicionamento, de iPhones. Bet-tilt. Apostas. Mas optámos. Até estás a fazer publicidade. Escusavas. É verdade. Não foi isso que combinámos. É verdade, é verdade. Desculpa. Desculpa. Foda-se. Sabes o que é que tens? Uma crise de criatividade. Que é o nosso primeiro tema. É o primeiro tema? Logo assim? Metes assim de pancada? Ouvi dizer que me ias espancar, digamos assim. Não, não te ias espancar, mas queria... Opa, foi... Eu há uns tempos atrás, e eu acho que isto acontece com toda a gente que queria, seja músico, seja ilustradora, seja o que for, fotógrafo, filmmaker, por aí. Pá, eu há cerca de... Olha, quando começámos com o podcast... Sim. Pá, obviamente que andava meio nervoso e andava mais ansioso que o normal, não é? Então, tipo, aquelas duas semanas entre o primeiro episódio e chegar ao terceiro episódio, onde já, tipo, acalmei um bocadinho... Quando as vezes se cheiram, basicamente. Quando as vezes se cheiram, basicamente, sim. Pá, e eu não consegui... Eu estava completamente num blackout de ideias. Pá, não conseguia, tipo, fazer nada. Sentava-me para fazer ilustrações, para escrever o que fosse. E, tipo, eu não conseguia... Pá, não conseguia puxar por mim e nem sequer conseguia, tipo, fazer nada que achasse minimamente em condições para mostrar às pessoas. Então, eu lembrei-me esta semana de falarmos um bocado sobre isto, porque, assim, eu não sei... Lá está, ainda não sabemos muito bem como é que é o nosso público, mas acredito que muita gente que nos ouça, que nos ouve, está ligado, de certa forma, à arte... Ou atividades criativas. Ou atividades criativas, sim. E eu acho que pouca gente, pelo menos eu nunca vi, eu nunca ouvi, assim, pessoas a falar mesmo abertamente, sobretudo pessoas que criam coisas, como ao meu caso e ao teu caso, para quem não sabe, tu queres, mas vamos mais à frente a falar sobre isso. Falar sobre o que é que é, tipo, o que é que é ser criativo, o que é que é crises da criação. Sim. Entramos por aí um bocadinho e falarmos um bocado sobre isso. Queres falar um bocado sobre isso? Sobre isso, sim. Mas tens alguma questão para me colocar? Ah pá, eu para já, eu agora não quero também ser um bocado, sei lá, arrogante ou convencido, mas acredito que muita gente que nos ouça sabe o que é que eu faço. Ou sabe, tipo, as merdas que eu faço. Para quem não sabe, vai cá, estou no Instagram. Ilustrador, que renome, que não deixa que lhe chamem ilustrador. Mas a maior parte das pessoas também não sabe o que é que tu faces. Para quem não sabe. Ninguém sabe, só quem me conhece pessoalmente. Mas para quem não sabe, tu escreves, além de fazer as outras coisas, que agora és o Manuel da Oliveira, porque tens uma câmara, andas ia fazer plano. Faz tudo, este menino. Já fazia, já. Tenho um documentário em produção, olha, há dois anos, fez há dois dias, dois anos, começou a produção desse comentário, sobre ti, não sei se te recordas. Portanto, não é agora que ando com uma câmara atrás. É verdade. Podemos partilhar o nome. Chama-se Sujeito a Reboque, porque é o estado em que o nosso amigo João Paulo se encontra quando sai de um qualquer clube noturno na cidade de Porto. E o documentário é muito focado nas suas viagens até casa. Sim, mas olha, isso é interessante. Ok. As pessoas também querem ver isso, com certeza. Mas aqui o objetivo não é falar sobre o que estás a fazer, é falar sobre o que tu faces. Sobre o que é que eu faço? Além, tu escreves. Queres que eu enumere coisas que façam criativas? Quero que as pessoas saberem aquilo que estás a dizer. Sim, em termos artísticos, descrevo prosa, poesia, letras para músicas. Faço instrumentais, mais recentemente, edito vídeos, escrevo guiões, mas tudo para mim. O que me interessa mesmo é a auto-expressão. Há dois ou três episódios atrás, no episódio que se chama Tinha Paixão, perguntaste-me qual é que é a minha paixão. E eu a partir desse dia até fiz uma reflexão. A minha paixão na verdade é a auto-expressão. E nunca senti necessidade propriamente de mostrar ou rentabilizar, porque aquilo vale por si mesmo, pelo momento que eu passo e pela capacidade que tenho de exteriorizar. Mas a minha expressão não é só artística. Nesse sentido, por exemplo, quando escrevo um texto mais académico, isso aí é para publicar à partida, ou ensaístico, estou a expressar, mas não é a criação artística. Há aí muito, no entanto, de criatividade. E uma das coisas que acontece muito, por exemplo, a cientistas, mesmo nas ciências exatas, mas nas ciências sociais e etc, é esse bloqueio de que falas. E eu tenho essa sorte, que simultaneamente também é uma desvantagem, de ter várias maneiras de me expressar. A desvantagem é que tenho demasiados focos e, portanto, a ausência de um. Exato, mas tu, como disseste, tu crias para ti. Ou seja, é uma necessidade que tu tens, e acho muito bem, eu acho que isso é, para mim, isso é o pilar de toda a criação, que é, tens uma necessidade de exprimires, de expressar, desculpa, que, em última instância, vai ser para as pessoas consumirem, mas primeiro tens de fazer para ti. Sim. Eu, por acaso, já acho que está a ser um bocado disso, porque hoje em dia faço merdas para as pessoas consumirem e tento fazer coisas que sei que vai resultar, maioritariamente, obviamente, mas no início fazia-se só mesmo para mim. Agora, estou a criar, estou a criar, tive muitos anos assim, sem ninguém ver nada. Ou sem ter reconhecimento sequer. Mas, quando a criatividade não aparece e tu sentes-te obrigado a criar, porque imagina, tu estás a escrever um álbum, certo? Que estás? Muito já. Sim, mas estás. Sim. Eu acho que existe uma diferença muito grande em tu trabalhares num projeto que tem um ano. Percebes? Ou seja, que vai demorar um ano, começas em Março e vai acabar em Fevereiro do ano a seguir. Sim. Em que toda a criatividade que tu, todo o processo é altos e baixos. Tens picos de criatividade. Sim. Tens partes em que não sabes o que acabas de fazer, não é? Tens inspirações de fora, que eu lembro-me muito bem que tu disseste, não sei se posso dizer. Claro. Que foi quando saiu o álbum do Quezo. Sim. Que tu estavas a escrever, então... E tive que começar do zero. Porque era um álbum que tu adoraste, não é? Sim, sim, sim. Então, todo o processo vai mexer. Desde o início até o fim. E vais crescer, sobretudo, como pessoa. Sim. Eu acho que no meu caso é a maior dificuldade. É cresceres como pessoa? É quando tu cresceres tanto que deixas de te rever no que fizeste anteriormente. E eu fiz um... Eu, em particular, fiz um processo. Que foi o de ter chegado a um ponto em que disse, ok, eu já escrevo da maneira que quero. Posso passar para as outras dimensões daquilo, nesse caso, que é musical. Que é a minha produção musical. Posso concentrar mais nisso? Porque escrever, já escrevo onde quero. Ok. E foi isso que eu fiz o reset. Em 2016 aconteceu o álbum do queso e só cheguei a esse, digamos, estado de espírito de realização no final de 2019. Dezembro de 2019. Sim, mas... Foi um processo longo. Mas imagina, como é que tu lidas também com o... Pá, por exemplo, se tu tivesse que lançar, e acredito que também isso é importante, tu metes um prazo. Sim. Porque também vai-te obrigar a trabalhares. E se eu tiver um prazo, eu lanço, mas como não tenho, nunca lancei. Sim, mas como é que... Mas tu alguma vez lidaste com crises criativas? Ou agora quero fazer isto, mas não tenho sequer inspiração, a minha vida está uma merda neste momento. Não está tão mal que eu não quero escrever sobre isso, mas também não está acontecendo nada de entusiasmo na minha vida, então estou só. Estou só aqui. Ah pá, não, porque eu nunca coloquei pressão em mim de fazer alguma coisa, de estar propriamente a produzir. E como tenho esses interesses tão diversificados, quando um estou, não estou no outro. Por exemplo, quando eu comprei uma machine, para quem não sabe, é uma máquina que permite fazer instrumentais. Quando eu comprei uma machine, estava com muita vontade de fazer, só que depois tive uns problemas com o computador e fiquei seis meses sem a machine. O que é que aconteceu? Durante esses seis meses, eu voltei àquilo que estava a trabalhar anteriormente, que era a minha escrita, a minha capacidade de escrever. E tive quase dois anos nesse processo. Ok. Mais focado nisso e em vários tipos de escrita. Depois, quando cheguei a um ponto em que estava com isso, passei para outra vertente. E eu tenho isso... E como nunca me forcei a produzir, a lançar nada, sempre tive esta ideação muito laxista, sobre a coisa de deixar andar, nunca senti... Ok, eu tenho que fazer e não consigo. Mas o que acontece normalmente é que eu estou a fazer uma coisa, não está a sair bem, parto para outra atividade qualquer e isso não me afeta muito. Mas tu não. Tu sentes essa pressão. Sim, eu sinto essa pressão, mas eu dou-me essa pressão. Percebes? Tu já tens um compromisso com um público que eu não tenho. Sim, eu não tenho compromisso comigo. A diferença. Não é com o público. Ok. Eu comprometo-me comigo a não me desleixar. Ok. Percebes? Eu neste momento, eu sou sincero, eu tive um objetivo que foi chegar aos viagens mil. Segui dois. Foi um objetivo, eu sei que é um bocado estúpido dizeres isso, pá, mas agora aqui é tipo o meu diário. Eu tenho que me tornear a sua Carla neste momento. Eu tive um objetivo que foi, eu quero chegar a este número. Sim. Não para as pessoas verem que eu cheguei, mas para eu tipo, pá, se ficar sentindo bem comigo por hora, conseguir esta merda... Validade. Validade. Conseguir esta merda... A fazer desenhos só. Ok. A fazer, a escrever merdas random, o mais random possível. E consegui isso. Depois é que eu cresceu. Porque continuei a investir trabalho. Sim. Mas neste momento eu não tenho um objetivo, olha, eu quero chegar aos 100 mil, eu quero chegar aos 50 mil, ou aos 60... Não, eu quero. Eu quero, eu todos, eu não é todos os dias, mas eu tento todos os dias perder uma hora do meu dia, duas horas do meu dia, a criar. Pode ser uma merda. Sim. Mas tenho muita cena escrita, estás a perceber? Ainda ontem apareceu-se... Ainda ontem, o pessoal vai ver isto terça-feira, mas hoje já é sexta, ontem quinta. Aquela cena dos tic-tacs do Ventura, eu escrevi tipo dois textos sobre isto, se calhar vou fazer uma ilustração sobre isto, entretanto, não sei se tiver, se achar que está interessante para isso, mas eu dou-me a escrever, dou-me tipo, olha, tudo que está à minha volta eu vou tentar aproveitar o máximo possível, mas é porque eu me dou a isso. Tu fazes questão de dedicar uma parte do teu dia a isso. Mas por isso não desleixo-me muito. Eu já reparei, por exemplo, eu quando sai um jogo que eu quero jogar, ou quando sai... Normalmente é simples jogos, estás a ver, são gays de joguinhos. Não tivesse um comando da polícia, já não está doado na perna. Mas eu sei... Desculpa, diz o que é que queres falar. Eu não quero, não quero. Eu dou-me... Eu se tiver cenas que me distraiam, eu vou perder o foco. E depois desleixo-me, e quando eu me desleixo... Quando está a falar de um jogo em particular. Sim, sei, num jogo, eu fico uma semana a jogar aquilo. Eu senti o mesmo, de tal maneira que eu até praticamente já deixei de jogar, mas não necessariamente porque aquilo me distrai. Se calhar é o mesmo, estamos a falar da mesma coisa, de maneiras diferentes. É porque gasto muito tempo naquilo. E muita energia... Pai, eu não gosto... Eu gosto de estar completamente imerso no jogo. Isso toma-me muita energia e pelas próprias dinâmicas do jogo tirar muito tempo. Mas, por exemplo, é engraçado que falas disso. Eu estava a falar da paixão pela expressão. Como tu sabes, o jogo que eu mais gosto, e que jogo quase há 10 anos, e a única que vou regressando sempre, é o Skyrim. Exato. Skyrim é um jogo em que crias a tua personagem e tem decisões morais que vais tomando. Portanto, cada vez que eu começo um jogo, eu sei exatamente qual é a história que eu vou criar. Sim. Porque eu sei quais é que são as missões que posso fazer. Há lá uma guerra civil, que lado político é que eu vou tomar, bababá, bababá, para chegar à história. Eu estou a construir ali uma história dentro de um determinado universo. Sim. Entendes? Então, a necessidade não se torna assim tão diferente. Não estás propriamente a desenvolver e a trabalhar um skill, uma ideia. Quer dizer, eventualmente se fizesse youtuber e se fizesse essa coisa, como alguns que fazem... Até podes dizer que estás a criar, de certa forma, cada vez uma história diferente consoante as opções que estás a escolher no jogo. Ou seja, é tu um criativo. Isso é uma criatividade incrível. É exatamente isso. Eu sei que vou escolher ser, sei lá, no caso há um elfo que utiliza mais magia e que tem este lado político, mas depois tem esta contradição. Isso é criatividade. Isso é que estás a fazer um roleplay dentro do jogo. É precisamente. E aí, mas a gente que faz isso. Pá, isso de qualquer jogo offline, digamos assim... Mas isso aí não me traz tanta satisfação. Sim, mas lá está. Mas eu também acho que é importante tu chegares a um ponto na tua vida... Não, desculpa, um ponto na tua vida. Já estou a exagerar muito. Mas chegares a um ponto que tu desligaste as coisas, que também acontece-me isso. Dois dias, três dias também, dá-te ao desleixo um bocadinho. Também acho que é importante porque, de certa forma, vai-te fazer um reset, sim. Tu estás constantemente a... Bro, porque tu agora com o podcast, eu já tenho isto para há três ou quatro anos. Sim. Porque eu faço cenas diárias. Eu tenho de fazer cenas diárias. E se calhar tu agora com o podcast, começas também a olhares mais um bocado para esse lado, que é, tu estás, hoje em dia, tu tentas aproveitar qualquer notícia que possa ser relevante para trazer-nos para o podcast. Não sei se tu faz... Eu faço isso. Para acaso não, faço um bocado o oposto, porque senão acho que estou a analisar um bocado e a desvirtuar. Eu percebo isso, já me passou pela cabeça, mas por isso é que eu pergunto sobre o que é que tu queres falar, quando estamos a preparar os episódios, pergunto o que é que tu queres falar, e se eu posso construir sobre isso. Porque senão, como tu sabes, eu tenho capacidade de entrar em análises teoricamente profundas, mas que acabam por não valer de nada, sobre qualquer merdinha mesmo, qualquer assunto. Sim, mas eu... Então não quero desleixar-me assim. Vou tirar aqui um termo assim. Isso é importante, isso é importante. Mas então nós nem sei, funcionamos então de maneira muito diferente. Porque eu procuro sempre estar a... Pai, eu já tive que... Pai, Jesus, há meio ano atrás, eu estava quase num burnout, estás a ver? Estava tipo a ver tanta merda... Estava a querer saber tudo, o que é que esta pessoa quer dizer, o que é que esta pessoa quer dizer, Twitter, Instagram, Facebook. Andava só a procura de informação. De inspiração. Sim, informação anda sempre, as duas coisas andam muito ligadas, não é? Sim, sim, sim. Que cheguei a um ponto que disse, não, isto já não consigo, porque está-me a entrar demasiadas coisas na cabeça e ao mesmo tempo não está a entrar nada especial e nada que vale a pena divorçar-me sobre o assunto. Pois, mas também tem que ver com a maneira como tu expressas a tua criatividade. Porque tu fazes uma análise quase sempre social, fazes comentário social, na generalidade das tuas publicações e sempre fizeste já nos textos que escrevias no Facebook e etc. Isso era OG mesmo? OG. Para quem conhece o Castro do Facebook, é uma espécie perdida. E se calhar foi pior, que se estivesse extinguido. O que é que eu estava... Ah, tu tens... Eu não tenho necessariamente... Porque para mim a faísca da inspiração não é um acontecimento, uma história, uma dinâmica sociopolítica. Para mim a faísca da inspiração pode ser uma palavra que eu escrevo e que a partir daquela palavra posso desconstruí-la foneticamente ou pensar nos vários significados que tem e faço um texto ou faço um quadro ou faço raízes e começo a partir daí. O Sam disse uma cena assim super parecida. Eu não me lembro de ter mais palavras. Isso é muito... Eu souvis MCs a falar, isso é muito típico, porque a atividade do MC tem muito que ver com isso. Essa cena, porque o MC no final do dia é um escritor, não é? É um poeta. Sim, sim, sim. Imagina, se eu pensar na palavra a sorda, penso logo em a corda. A espaço corda, a corda no verbo e que podes desenvolver a partir daí. Eu por acaso nunca faço por aí. Mas é isso, acho que... Eu sei que parece... E depois visualmente tem muitos estímulos. Mas parece que estamos... Olha, foi quando estávamos a preparar o podcast, que eu queria mesmo saber, porque foi a das poucas conversas que eu trouxe aqui que nunca falei contigo. Pois é. Portanto, eu estava mesmo curioso em saber a tua opinião sobre isto, por isso é que também estou a deixar falar. Ah, mas não tenho nenhuma panaceia para as crises de criatividade, lamento. É, ok. O que posso fazer, no máximo, é escrever-te as publicações para ver se batem mais na próxima. Desculpa. Estou a provocar-te. Estás a dizer que escreves as meras que eu faço? Que escreveria? Ah, para bater... Não, acho que não tens essa capacidade. Provavelmente não. Mas pronto, olha. Segundo tópico. Segundo tópico. E agora que tu falaste de uma cena que tu... Pai, há dois minutos que disseste que eu pego em cenas que estão a acontecer para desenvolver. Exatamente. E vai ser exatamente o que eu vou trazer agora para aqui. Qual é que é? Foi, obviamente, estás a par, que toda a gente que está a ouvir, que não está a ouvir, só se viveu debaixo de uma rocha. E mesmo assim, se calhar, sabe? Não, acho que sim. Não assumiria que é assim tanta gente. É uma vida com 3 mil views. 3 milhões de views. Ok. 1 milhão e 8. Não, já tem... 1 milhão e 800 views no vídeo de um rapaz chamado Walter Cardeira. Sim. No Instagram. Sim, eu queria falar um bocado sobre isso. Que eu tive... Foi um vídeo que me incomodou. Eu fiquei irritado com todos os intervenientes daquele vídeo. Sim. Eu queria, obviamente, que eu se calhar vou ser mal interpretado aqui. Mas eu estou a tentar, tipo... Não, sem-me-me sincero. Se fizer um bom interpretado, vou ser que se foda. Mas é. Obviamente que os maus da fita aqui são aqueles atrasados mentais que insultaram o... Que testem comentários homofóbicos. Isso aí, obviamente, que eu quero deixar já claro que o mau aqui é aquilo. Sim. O Walter aqui é a vítima. Sim. Pronto. Eu vou pela parte em que acredito que ele foi para o 7PT com lábios pintados. Houve um gajo que teceu comentários homofóbicos em relação a ele e ele lembrou-se de gravar tudo. Ok. Eu vou acreditar que foi sim. Mas se calhar não foi. Se calhar ele pintou os lábios e foi para o 7PT, tipo, tentar... Tentar ter reações assim. Ok. Porque é assim. Isto é para toda a gente. Portanto, o 7PT não reflete a sociedade porque o 7PT e o 7Roulete e o Megal e isso tudo, é onde estão os rebarbados todos. Tu és gay e se fores com os lábios pintados vais sofrer de homofobia. Tu és mulher, estás com um decote mais... Ou és mulher só. E vão-te dizer comentários machistas. E mostras mamas e mostras isto e mostras aquilo. Ok. Por isso, para mim, aquela aplicação... Epá, aquilo não é... Para mim, aquilo não reflete em nada a opinião geral das pessoas. Pode refletir a opinião de um ou outro indivíduo. Ok. Mas não espelha a sociedade na minha opinião. Pronto. Depois, a forma como... Epá, eu agora quero crer que ele fez aquilo e sabia que ia fazer aquilo. E quero passar uma mensagem com aquilo, eu acredito. A mensagem que ele passou com aquilo é que existe homofobia. Pronto, mas isto toda a gente sabe. Epá, que existem pessoas mal formadas, toda a gente sabe. Eu sei que em comentários, pessoas famosas que escreveram lá... Ai, eu não me acredito... Famosas nem são famosas, têm aquela coisinha azul, foi isso que eu li. Ah, em pleno século XXI, como é que é possível? Ah, e como é que é possível isto? Não, não é que é possível. É o que acontece, vais a uma escola pública, vais a uma secundária, vais... Pronto, mas nem toda a gente tem acesso a essas realidades. Eu também não tenho acesso, sim. Está bem, mas há quem vive em bolhas onde não se confronta com isso. Sim. É que ele não deixou de ser chocante para ti? Não foi chocante. Não foi chocante para ti? Não, não foi chocante. Não te fez sentir nada? Não, porque aqui eu logo, infelizmente, é o que se passa nas escolas até todo lado. Aquilo foi chocante para mim, por uma coisa, não foi inesperado, mas foi chocante. Aquilo é exatamente, para mim, o problema desta direita identitária e fascizante. Que é, dois ou três comentários que lá houve de pessoas a dizer, quando o André Ventura for presidente, vai-te matar. Sim, sim. Ok? Que é legitimar este tipo de comportamentos pela sua postura, pelo seu discurso e pelos jogos de backstage. Isso, para mim, foi chocante. Entendes? E ainda bem que aquilo... Não, não é chocante no sentido... Não é inesperado. Ok? Eu sabia perfeitamente que havia pessoas a dizer aquilo, mas quando tu ouves alguém a dizer aquilo, de forma tão aberta, entendes, numa plataforma, ok, pública, efetivamente... Espá, mas aquilo não... Em que as pessoas em que estás a ver que estás a ser gravado, atenção. Porque ele repara-se perfeitamente que ele está com o telemóvel gravado. Sim, alguns perguntam. Está bem, está bem, mas... Ok, podemos... Ok, mas tu sabes perfeitamente, como havia comentários a dizer, o que me choca é estas pessoas serem ligadas ao chega. E qual é que é a tua crítica dele, do Walter? Ah, dele. De ele não é que... É uma crítica, é... Tu não fizeste... Tu tinhas ali a possibilidade de... Sabias que aquilo havia de ir a bater porque sabias porque é uma ideia fixe. Sim. Não vou estar... É uma ideia altamente. Ok. E? Parabéns a isso. Mas não usaste a palavra, nem usaste... Nem pensaste um bocado o que é que eu vou dizer para tentar rebater aquilo que eles estão a dizer. Mas é aquele contexto que não vais rebater. Claro que vais, claro que vais. Ele está ali a fazer saco de boxe, mano. Os gays são saco de boxe. Mas é isso que ele quer... Não, não, não. Ele está a perpetuar uma ideia de um género, de um tipo de pessoas, que são as pessoas homossexuais. Não, ele não está a perpetuar nenhuma ideia em relação a ele ou ao grupo que ele é sincero. Para mim está. Tu não podes ler dessa maneira. Então se um gays está a te insultar, tu vais estar calado. É o objetivo daquilo. É para rebaixar o nível dos... Não, repara. Ele não precisa de dizer nada. Ele não precisa de abrir a boca. Sim, claro. Ok? Sim. Ele não precisa de dizer nada para ser insultado e ameaçado de morte. Ele está a demonstrar essa realidade. Mas isso já se sabe. Da mesma maneira. Não, nem toda a gente sabe. Há muitos negacionistas da homofobia, do racismo. Mas essas pessoas são as pessoas que fazem exatamente este tipo de... Ok. Mas há muita gente, dos 3 milhões que viram este vídeo, que pode perfeitamente consciencializar-se um bocadinho a, se calhar, a estes problemas. Não é porque tu já estás farto de levar e porque já há muito tempo que as pessoas no teu Instagram e no teu Facebook partilham coisas conscientes sobre aceitação, integração... Sai das redes sociais. Vai para a rua. Está um bocado atenta. Mete-te à frente de uma escola pública. Mas há muita gente que não está atenta. Pronto. Imagina-te. Saíste de casa... Mas eu acho que ele tinha ali uma oportunidade de tentar argumentar o que eu estou a dizer e mesmo insultar aquilo que as... Porque eu acho que tu... Não é por ele de determinada maneira que tu podes dizer que a tua maneira é mítida. Ok. Não, mas é a minha... Mas lá está. Eu estou aqui a dizer aquilo que eu acho, mano. Pronto. Então pinta os lábios e vai tu para lá. E quando eu não perigia? Vai, olha, está aqui o desafio. Bolas para o Pinhal da próxima semana. Para insultar as pessoas que me estão a insultar a mim. Tinha lá um chávalo para ser o McLovin. Nenhum de eles. Tinha, tinha. Bem a vida. E porquê que isso é um insulto? O aspecto físico do chávalo para ser o McLovin? Não, porque desde o momento em que me estou a insultar a mim, desde o momento em que alguém me está a insultar, eu estou no legítimo direito de insultar essa pessoa. Do momento em que me estou a insultar... É verdade. Eu sei, eu sei. Eu fico incomodado. Porque eu vou dizer porquê. Porque há muitos putos que se calhar que são gays que estão a ver aquilo. Sim. E eu acho que era muito melhor, se ele tivesse uma atitude de confrontar as pessoas que estão a dizer, ou entrar mesmo num jogo de insulta, é insultar, é insultar. Estou-me a cagar. Eu concordo com isso, mas não acho que seja a mensagem que ele quer passar. Está bem, mano. Mas está bem. Caguei para a mensagem, mano, que ele está a passar. Não podes. Posso, porque não há mensagem que ele está a passar, mano. Eu quero mostrar ao país que realmente isto acontece. Mas isso tu já sabes, mano. Castro, nem toda a gente sabe. Estou irritado já. Nem toda a gente sabe. Tu tens familiares que negam isto. Pois tem. Então eu vou dizer assim. Qualquer pessoa que nos está a ver, se sofreu qualquer tipo de discriminação. Sim. Para mim. Respondam. Respondam. Não estejam lá a fazer de saco de boxe. Porque assim, baixar ao nível dessas pessoas, que é mentira. Hã? Não, não, não. Aceito que digas isso. Agora, o que o rapaz fez, tipo, eu acho que a tua crítica individualizada a ele, até é outra coisa criticável nesse vídeo, não é? Nem temos a dizer sobre ele. Eu acho que não podes defender um comentário homofóbico com racismo. Acho que isso é um bocado triste de se fazer. Two wrongs don't make a right. É isso. Pronto. Acho que isso é muito triste de se fazer. E acho que, para mim, desvirtua todo o vídeo que... Não interessa. Não interessa. Completamente. Porque, apá, fazes parte de uma minoria, ok? Sentes-te, de certa forma... Sentes-te, obviamente, que a sociedade está contra ti, mas vais pegar numa cultura que também o sofreu, que também passou por algo, não da mesma forma, mas comparável, e usas isso para te defender, rapaz. Acho que não faz sentido nenhum. Aí há outros argumentos que eu até já partilhei convosco antes que começámos a gravar isto. Deixa-me só dizer assim, se calhar o que me irritou... Porque eu fiquei meio... Eu vi aquilo e tudo me irritou. Eu estou a trazer um bocado dessa irritação ainda para aqui. Ok. Nota-se. Porque não passou assim tanto tempo. Mas, se calhar, aquilo que me irritou mais foram os comentários das pessoas. Porque parece que eu é que vivo, e não, obviamente, agora eu, eu estou a falar por mim, mas parece que eu vivo num mundo real, e parece que toda a gente não vive neste mundo. Está tipo, olha, isto acontece, ai, meu Deus. Ah, estás incomodado com os comentários no Instagram. Mas aí, nós todos os episódios falamos disto, isto é o comportamento das redes sociais. São paladinos da moral. Está bem, bro, olha, se calhar, olha, eu fiquei um bocado cego a ver aquilo. As pessoas vão lá comentar para se sentirem validados. Já dava um bocado chateado também nesse dia, quando vi aquilo. E estás agora a ficar vermelhão? E estou, e ruborizado. Porque, mano, eu, porque há uma expressão, aquela expressão que dizem, ai, tu não podes baixar ao nível. E eu sou apologista, não, tu deves baixar ao nível. Porque esta cena, ai, estás a baixar àquele nível, baixa, não baixa. Há uma expressão muito conhecida que é, não baixa ao nível, senão, como é que é? Não baixa ao nível do estúpido, senão ele vai, não, não discutas com o estúpido, senão ele vai-te fazer baixar ao nível dele e ganhar-te por experiência. Sim, mas eu... O que até é muito interessante, caso já tenhas discutido com estúpidos. Às vezes sou eu estúpido. Eu sei. Percebes? Mas é assim, não é? Mas é defendente. Ok, ok, não vais insultar. Mas para mim, insultava-me na mesma. Mas não vais... Eu se pintasse os lábios, mas é por isso que eu não faço essas coisas, porque eu não tenho... Tu tinhas muito mais que eu, por exemplo. Se tu pintasses os lábios, eu acho que tu eras uma pessoa que... Não sendo gay, mas podendo fazer... Sim. Estás, obviamente, que iam te associar à homossexualidade. Se eu estivesse lá, eles podiam dizer a mesma coisa. Eu tenho a certeza que tu, em comparação comigo, és uma pessoa que és muito mais capaz de verbalizar aquilo que estás a pensar e não entrares pelo insulto, ou seja, consigo até arranjares ali artimanhas com as palavras para desconstruir-te completamente aquele argumento estúpido. E eu provavelmente estava com os lábios pintados ali e ia insultar aquela gente. Mas ia insultar-te fazer chorar, estás a ver? Pá, não sei. Depois, tipo, outra coisa que me irritou um bocado foi, tipo, aquele... Olha, foi como tu disseste, aquele discurso panfletário. Panfletário. Panfletário, desculpa, sim. Do texto que ele escreveu, do texto que ele... É pá, tudo, a sério, tudo foi... Sim, o texto eu também não acho que seja algo muito bem conseguido. Não leio o texto. Eu prefiro que uma pessoa escreva mal, e prefiro que uma pessoa até fale mal, mas que seja, tipo, ele, o mais puro possível, do que estás a fazer copy-paste e alterar umas palavras. Muito bem. Mas pronto. Era só isso. Temos 25 minutos. Desculpa a irritação. Vamos ao último tema. Em que pedimos a contribuição dos nossos estimados e estimadas ouvintes e espectadores sobre alienígenas. Temos que já guardar um bocadinho nesta. Está tudo bem, é de sério, até agora. Vamos começar a já guardar. O que é que tens para mim em termos de aliens? E ti? E ti, não, a nível de aliens. Eu não entro a mim em teorias de conspiração porque eu odeio essa cena. Eu sou fã de um gajo, que por acaso é uma pessoa até bastante perigosa, mas já era fã há uns anos, há uns anos, como quem diz, não é? Mas eu sou fã de um gajo chamado David Icke, que é um britânico, que, olha, já falei contigo sobre ele, até, que disse, opa, estás a ver este gajo aqui? Lembro-me perfeitamente disso. Peraí-me para ti e disse, oh Chico, estás a ver este gajo aqui? 20% das coisas que ele diz, eu concordo, mas os 80% das outras coisas que ele diz são completamente descabidas, não fazem sentido. Qualquer teoria da conspiração está sedimentada na realidade. Sim. E há uma pessoa que diz que os aliens existem, uma das teorias que ele até disse em televisão nacional, que os aliens existem e estão entre nós como pessoas, ou seja, são tipo seres humanos, fisicamente humanos, mas são tipo aliens. Já conseguiram clonar os nossos corpos para os corpos deles? Olha, faz um favor, vê aí tipo David Icke, Coates, e vai-me dizendo assim, senhores que ele diz. E então? Nessa teoria em que nós estamos, tipo, rodeados, que existem pessoas que são... Alienígenas. Que são alienígenas. Eu não... Imagina, tu quando não conheces as coisas, tu não podes, tipo, concordar... Imagina, pode haver de facto pessoas que estão vestidas, ou seja, aliens que estão em pele de um ser humano, e controlam as coisas. Certo? Como ele diz que, por exemplo... Ah, isso é controle. É controle, sim. São pessoas que controlam. Ah, espera aí, são os lagartos. É isso, é isso. É essa a teoria. Ok. O que é? O que é que foi? Lizard people. É exatamente isso que ele diz. Que existem pessoas que são tipo... Eu não sabia que era desse cara. É, foi esse cara que veio com essa teoria. E ele até é do exemplo, uma das pessoas que ele diz que é o Bill Gates e o outro é o gajo do Facebook. Acha que são dois aliens, é isso? Os Zuckerberg até botes. Atenção que... Tenho a hora disso. Olha, a humanidade está sob o controle de répteis, tipo dinossauros, que são chamados a Irmandade da Babilónia, que têm de consumir sangue humano para continuar a viver. Ah, o Pebes, matar Pebes. Não, não, não. Não é para continuar a viver, é para manter a aparência humana. Ah, eu já vi. Se eles pararem de consumir sangue... Ah, tanta coisa. Há nunakis, há tudo mais. Mas isso, supostamente, é a forma mais próxima que tu tens do que é que é um alien, não é? Ah pá, eu não consigo debater este tópico baseado em sete cenas conspiracionistas. Que é de aliens? Não, mas é tipo que eles estão entre nós e que nos comandam e tudo mais. Ah, também é uma cretinista, obviamente. Pá, é assim, irmos buscar as nossas... e depois as pessoas acreditam mesmo nisto, não é? Não, mas isso é a mesma coisa que... Porque imagina, é mesmo uma força superior aí. Mas vamos, 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 nós pedimos às pessoas para nos darem sugestões. Sim. E para nos falarem sobre este assunto. E houve um consenso generalizado de que existem alienistas, ok? Pronto. Não são, é necessariamente os homens verdinhos, não são necessariamente mais avançados do que nós, existem, ok? Probabilisticamente... Que eu não já estava em uma escama. Probabilisticamente é quase certo que existirão outras espécies no universo. Exato. Nem que seja um micróbio. Exatamente. O universo é tão grande que a probabilidade de existir é muito pouca. Sim. É altamente improvável que nós, a nossa geração, vá ter contacto com elas. Claro. Pá... Pode ser improvável, mas o que nós ainda conhecemos do espaço é tão pouco que... A única ideia, a única ideia semi-conspiracionista que eu aceito é da... como é que ela se chama? Diana ou Paula? Diana Walsh, se não me engano. Que é, Walsh, que é a de que alguns textos históricos, religiosos, por exemplo, filosóficos, artísticos, que poderão mencionar eventualmente seres alienígenas. Por exemplo, a descrição... a descrição de anjos. Não é aquela que nós conhecemos... os anjos descritos nos textos originais em Hebreu, aparentemente, eu confio no que ela diz, porque ela é de facto uma cientista reputada, mas tem ideias um bocado fora da caixa, a que as descrições dos anjos não têm nada a ver com o que é que nós vemos, são monstros, são formas muito difusas. Não têm sexo. Poderá. Não sei. Se calhar... Não têm sexo. Pá, não sei. Ou as musas. Pá, há uma série de hipóteses que nós podemos colocar academicamente, mas não é que eu espero dizer que existem seres quadridimensionais como no Interstellar, né? Em que tu não os consegues ver, nem sentir, nem processionar, porque eles estão numa dimensão diferente. Ou melhor, vivem numa outra dimensão. E se fosse um ser 2D, não consegues processionar 3D. De qualquer maneira. O pá, agora, essas... Tipo, o que é que... Quais são os 20% do David Icke? Eu vou dizer uma coisa. Que tu concordas? Que existem... Sim, 20% eu sei que não há uma métrica precisa. São mais de liberdades individuais que ele explica. Não há um tanto de teorias da conspiração. Pronto, isso é mais sobre mecanismos de controle proporcional e indivíduos. Olha, porque ele é um gajo que... Obviamente que é lunático, é todo daquela cabeça. Isso é um facto. Mas é uma pessoa que... Pá, tenho o dom da oratória. E é muito fácil tu entrares pela... É mesmo muito... Para mim, que sou super cético nas merdas, se estiver a ouvir-te e pela falar, ou ter um discurso, é muito fácil se eu desligar o chip do bom senso e do raciocínio e da lógica, sobretudo, ir-me beber daquele som. O que é mesmo preocupante para mim é que há toda uma indústria disso. Esse gajo deve fazer parte disso. Depois tenho uma teoria para vos perguntar. Ok, pergunto. Há uma indústria, à volta disso, que é tipo Hollywood. A indústria das conspirações, e em particular das conspirações alienígenas, é inacreditável. Tipo Área 51. Tipo Área 51, a enxanteia dentro de todos os documentários. Olha, uma das pessoas que falou connosco, falou sobre um sujeito, já não me lembro, Steven Green, acho que eu. E eu não sabia... Eu não me lembrava quem era, mas já tinha visto quem era. Pá, eu lamento desiludir, ainda possível uma pessoa que não sei que estão proximamente. Mas aquilo é uma fantuxada. E depois, aqueles documentários são altamente... Altamente manufaturados para passar uma ideia enviesada. Estás a rir porque é Shark Week. Sim, já também é uns anos na mesma coisa como é Galota. Não, mas atenção. Aqueles documentários... Aquelas pessoas que falam, ao contrário do documentário a que te estás a referir, aquelas pessoas existem e foram mesmo generais, e desempenharam cargos na CIA e tudo mais. mas não fazem sentido quando postas à prova, ceticamente, através do método científico, por exemplo. Diz lá. Porque imagina... Olha, falando para mim, foi a cena mais... Mais perto que eu estive de um tulinho de dizer que a Terra é plana, foi quando eu... É verdade, é verdade. Foi quando eu, tipo, te confrontei... Quando andavas no mar e viste uma horizonte. Não, foi... Não, 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 não. Não estou a dizer que não foi... Ou seja, eu não estou a dizer que acredite nisso. Isto foi hilariante. Foi, tipo... O que eu estou a dizer é... Foi a situação que eu estive mais perto de ser uma pessoa assim, que acredite que a Terra é plana. Foi quando eu vi um documentário no Discovery... Em particular, na Shark Week. Sobre tubarões. E fiquei tão excitado com aquilo, porque é um corte de tubarões. Também convém dizer, não é? Fiquei bem excitado com aquilo que fui contar. Estávamos, tipo, na noite e eu estava, tipo, na noite a falar com o Chico e com mais de três pessoas ou quatro, não é? Sim. Daquele documentário em específico que havia um tubarão gigante no mar. Isso é, não é? Essa comércio foi a vida. Era o Mega Lodon. Sabes o Mega Lodon? O Mega Lodon. O Mega Lodon. O maior tubarão que já existiu. Ele acreditava que havia um no mundo, porque havia imagens naquele documentário do tubarão a destruir. Era o único. Porque é assim tão fácil. Mas é só aquilo. Mas esperei, mas esperei. Deixa-me só acabar o raciocínio. Eu acreditar naquilo, que estava bem feliz. Sim. Estava, tipo, bem entusiasmado, bem excitado. Sim. Eu a acreditar, obviamente que não existe, e tu meteste-me factos à frente e pronto, eu tipo, ficar triste. Pois. E desculpa se chorava. Não, é que até os nomes das pessoas eram tanga. Mas não interessa, eu estava, tipo, incrível. Ok, diz isso. Eu acreditar-me naquilo, que mal é que tinha o mundo, percebe? Ou seja, eu estava, tipo, excitado, fiquei feliz por saber que não existe. Não fazia mal nenhum só o existir. Não fazia mal nenhum ao mundo. Se calhar até existe. Sim. E tu, logo a seguir, tipo, tu para não existestas, por uma chapada de lua branca. Pois. Até que ponto é que isso também não acontece com as outras pessoas? Ok, a terra é plana. Fiz, fiquem com isso. O pior do que quando... Eu vou te explicar. Porque esses movimentos de desinformação, quando ganham muita atração... À igreja? Por exemplo. Por exemplo. Fiz uma bandeira esteada. Talvez qualquer coisa. Se não for... Se não for... Nem tudo é verificável. Nem tudo é uma verdade unívoca. Mas se as coisas não forem minimamente baseadas em factos... Sim. É algo que possa ser comprovado. Está só a entrar por um caminho de ilusão. Ok. Agora, quer dizer, confiando nesse gajo, nesse David Icke, então nós temos que andar a fazer o quê? A cortar cabeças a pessoas para ver se é um alienígena? Ah, sim. A criar uma revolução mundial para eliminar essas pessoas do poder? Porque é isso. Nesse caso, então, o objetivo é mesmo que causar conflito entre partes da sociedade que até poderão já estar minimamente em conflito. Ok. E depois há uma coisa engraçada sobre os aliens. Ok. É sempre nos Estados Unidos, pô. Não, não, bro. Olha a cena das pirâmides. É quase... Ah, mas nos filmes deve ser nos Estados Unidos. Não, não, não. Não, mas mesmo na cena conspirativa é sempre nos Estados Unidos, pô. Pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito. Não, as pirâmides do Egito... Não é aliens. É quando tu estás a cagar para a humanidade, então pegas os enxicosos e... Exato. E depois as pessoas... Não foi bem assim. Supostamente diz o quê? O ancient aliens. Sim, bro. É a fonte mais credível sobre aliens. Vamos ter um bocado de... Sendo sério. Olha... Eu acho... O quê? Sobre como é que foram construídas as pirâmides e isso. Ele diz assim, quando tu não tens... Quando tu estás a cagar para a dignidade de um ser humano... Exatamente. Tens poder e tens chicotes e depois alguém pergunta... Ai, mãe, como é que fizeram aquilo? Escravatura. Claro. É evidente. É mais do que evidente. Não, mas... Pá, sobre aliens, há... Eu acho que seria muito interessante... Interessante em termos da história universal, porque nós... Ah, tu é um bocado do rio, é um bocado do mito. Estás? Tu é um bocado tocadinho. Grande alucinado. Estou um bocado tocado. Ia ser engraçado se a civilização alienígena com a qual nós nos depararíamos era uma que olhava para nós da mesma maneira que olha para formigas. E só cria o nosso planeta por recursos. Imagina, nós precisamos de água. Este planeta tem imensa água. Eles chegavam cá, evaporavam a água toda e vazavam. Que é o que nós fazemos com formigas, nós estamos aqui. Ah, um filme... Era uma civilização. Exatamente igual. Tipo, eles vêm tirar a nossa água do planeta, a Terra. É? E depois vazam. É tipo, usam o nosso planeta... Eu nunca vi a Guerra dos Mundos, é só isso? Não, não, não. Então não sei. É tipo, já não existe a Terra. A Terra já não existe. Eles estão tipo em cima de tudo. Então, tipo os alienos, basicamente, é uma raça alienígena. Ok. O que faz os planetas é exatamente tudo cesto. É tirar recursos. Pois, porque isso... É o que os Estados Unidos fazem com a Síria. Exatamente, porque é isso que nós fazemos entre uns e outros, mas não com o mesmo desplante. E depois é, nós não temos respeito nenhum pela vida das formigas. Pois não. Se nós precisamos de desviar, construir uma barragem, quantos milhares de milhões de formigas é que nós não matamos quando construímos uma barragem? Afogamos quando construímos uma barragem? Estamos absolutamente a cagar. É que nem, tipo, nem pergunta. Se forem uma águia que vive naquele habitat... Não, nem vale a pena entrar para a barragem, se tu estás a ver se estás aborrecido, estás a ir para casa e a ver se uma formiga... Mas é legal juntar por mim. Mas eu estou a dizer o desprezo da escala de milhares de milhões. Porque eu acho que existe um tamanho. Ou isso. Exato. Ou então, se for assim já não podes matar-me. Mas é que está. Há tanta possibilidade que é interessante. Mas sobre a existência ou não de alienígenas, há um conceito interessante que é o paradoxo de Fermi. É. Se há assim, tantos... Se há uma probabilidade tão grande de existirem alienígenas, que é quase certa, matematicamente. Porquê que não vale? Onde é que eles estão? Já. Civilizações avançadas de alienígenas. Atenção. Porque o... O universo é enorme. Exato. Mas o universo está cheio das nossas ondas rádio. Nós nunca conseguimos comunicar. Há várias hipóteses para explicar. Aliás, há 75 maneiras de explicar isto. Ou nós ainda... Como assim? Explica-me isso das ondas rádio. Das ondas rádio? Nós estamos sempre a lançar ondas rádio para o universo. Mas imagina, nós temos a nossa galáxia e depois tem tipo... Mas tanto quanto... Exato. Mas chegam lá. Sim, porque nós captamos ondas rádio de centenas de milhões. Ah, nos luzes? Sim, mas milhões de anos-luz de distância. Sim, sim. Percebes? Opa. Mas demoram a chegar, ué, não? Imagina, tu... Demoram, demoram... Se calhar já fomos comunicados, mas não nos chegou. É isso. Há imensas hipóteses. Pois. Te imagina, normalmente quando tu dizes, às vezes, uma estrela... Ou temos maneiras de comunicar absolutamente diferentes, ou são civilizações que até recebem, mas não estão preocupadas conosco com a exploração. Aquela que é a hipótese que a maior parte dos humanos, se calhar gostaria de acreditar, porque nós temos sempre esta arrogância, é de que estamos num espaço e num tempo singulares. Nós humanos somos especiais e somos os primeiros seres inteligentes do planeta. É, somos os primeiros. Do planeta, do universo. Ou pelo menos da galáxia. Mas podemos ser. Existe essa possibilidade. Mas é uma possibilidade até bastante real, não é? Género. Mas podemos... Não é bastante real. Não, mas em vez de nós sermos o povo que vai ser conquistado, podemos ser o povo que vai conquistar. Podemos ser o primeiro, mas a questão é, na história do universo, o Sol, que é uma estrela pela sua dimensão, que tem características muito particulares para a formação da vida como nós a conhecemos, na química que nós conhecemos neste planeta, é uma estrela que apareceu relativamente tardia, ok? Portanto, já existiam muitos, centenas e centenas e centenas de milhares de milhões de sóis espalhados pelo universo. O nosso é relativamente novo. Portanto, a probabilidade era grande. Nós temos imensas coisas. Nós temos uma lua. Nós temos Júpiter que atrai imensos asteroides que se não colidiam com a Terra. Há imensas coisas que tornam... Nós temos uma camada de ozono. Há imensas coisas que tornam a Terra muito singular. Mas na proporção em que existem planetas e estrelas no universo, não vale nada. Ou seja, onde é que estão os alienígenas? E se calhar, nossa, até somos os primeiros. Era fixe. E graças ao Elon Musk vamos começar a conquista espacial. Não, meu. Tipo, assim não é. Tu não tens... Tu não tens... Hoje em dia tu dizeres. Obviamente que há aquela teoria que na área 51 está tipo imensos corpos da alienígena. E óbvios e coisas assim. Epá, houve. Eu não... Nunca vi nenhuma evidência. Nunca vi ninguém que percebesse realmente do assunto. Que não fosse conspirativo. Que não fosse meio maníaco. Que não estivesse à procura de fazer um filme para bater ou o que fosse. A der uma evidência concreta do contacto humano com seres extraterrestres. Mas já pensaste numa cena. E aguardo que me mandem. Se alguém conhecer que me mandem. Mas não mandem documentários... Tudo que nós sabemos... Tudo que nos chega de aliens é vindo... Como tu disseste e bem. Vem de Hollywood. Certo? Eu estou a dizer o que não é Hollywood. Sim. Ou seja, Hollywood está onde? Los Angeles. California. USA. Estados Unidos. Já reparaste? Que a versão de como os aliens chegam à Terra é em forma de conquistar a Terra? Já reparaste isso? Não é muito... Não, não, não. O chefe naquele filme que é um grande filme em termos de conceito... The Arrival. Já viste? Não, nunca vi. É pá, é lindo. Sim, mas pronto. Nunca vi. Mas tipo 90% dos filmes de aliens é tipo... Eles vêm cá a foder tudo. Sim, sim, sim. Não vêm muito deles, está bem? Sim. Irem para um sítio a foder tudo. É. Imagina que era tipo... Sei lá. Imagina que era feito pela Islândia. Imagina um filme de aliens feito pela Islândia. Como é que seria? O pá, era para montar um sistema de segurança social. Galáctico. Yeah. Proteção do cidadão. Social-democracia a nível galáctico. Apesar com o Man in Black... Man in Black. Como é que era o Man... Eles estavam cá, mas eles não... Pois havia uns maus, mas a maior parte deles era um aliado, exatamente. Mas o Man in Black é uma conquista. Já há uma... Toda uma comunidade na galáxia... Mas essa coisa da conquista até poderia não ser má, caso vencêssemos. Porque era a única maneira de unir uma consciência planetária. Pois. Deixarmos destas... Estas quesilhas... Estas fronteirinhas. Fronteiras, países e não sei o quê. Mas eu acho que mesmo assim ia haver muito pensamento geopolítico. Claro que havia, bro. Não, não. No The Arrival acontece isso, mas porque aquilo não é claramente uma invasão. Mas, por exemplo, no Dia da Independência, não sei se já viste. Não. Pá, nunca vi, não. Mas já vi filmes sobre isso. Mas pronto, eles são tipo... Há muita gente... Está tipo uma nave gigante. Esqueço o filme. Não tenho certeza, mas esqueço o filme. É tipo uma nave gigante parada há uma semana. Sim. Depois depois de passar atacar, estás a perceber? Mas existem muitas pessoas que veem a nave enorme e vão tipo para os telhados, elevem-me. Ou seja, também... Quantos maluquinhos é que não queriam ser aliados aos helenos? Claro. Vamos lá ver. Se nós vamos com a capa. 47. E os velhos vierem com armas que tu, em vez de eles a disparar, mas tipo, podem... Pá, eu vou para aquela equipa. Eu não vou estar aqui. Não vais, exato. Não, eu também iria aí. Eu teria que convencer-te a legendeira. Quer dizer, não sei o propósito deles. Mas imagina isto. Imagina, vinha aí uma raça alienígena. Ah, aí tínhamos que andar porrada. Para exterminar tu aí e ficavas do lado humano. Imagina. Humano não. Estamos a falar terráqueo, terráqueo. Imagina isto. Imagina que La Résistance é nenhum do mar. Claro. Na câmara de... Não, não, não. Não vão estar ali o míssil no Monte Crasto. O Monte Crasto era a equipa de defesa. Abria-se uma tampa do Monte Crasto e saía um míssil. Apá, imagina. Se tivesse que ou ia ou morria. Ou seja, ou lutava ou morria. Obviamente que... Não, não lutava ou lutava. Eu era o primeiro a morrer. Eu loutava. Eu loutava. Eu loutava. Eu loutava. Eu loutava. Eu loutava. Mas se houvesse tipo hipótese de eu ir para a equipa vencedora... Ele era aquele treinador de eco. Claro que era, mano. Ele era aquele gajo da espécie atacada que... Está bom, Nuno. Então imagina. Deixa eu pensar assim num personagem. Porque eu imagino. Eu sempre que há filmes de guerra. Imagina aquele filme do... Lembras-te do Senhor dos Anéis? Espera aí. Lembras-te do Senhor dos Anéis? O Grima Wormtongue. Aquele rei que está muito velho, mas porque está enfeitiçado pelo... Ah, sei. Isso é no primeiro ou no segundo, não é? Pronto. E tem aquele gajo. E tem aquele gajo ao lado. Tu és esse gajo. És o treidor do povo. Não, não sou o treidor do povo. Que se ali é o opressor. Mas eu sempre que vejo filmes de guerra... Sim. Sempre que vejo... Olha, como é que chama aquele filme do soldado que era médico e não vai para a guerra matar? Axel Ridge. Exato. Sim. Há lá um gajo nesse filme que era o gajo mais tesouro do filme, que era tipo ir puxar flexões e... Sim, sim, sim. Eu sou esse gajo que foi o gajo que mal meteu a cabeça de cima do ao longo de um tiro nos corres. Ou seja, morreu tipo nos primeiros dez segundos de guerra. Eu era esse gajo, mano. Não era o gajo que eu estava a pensar. Eu era esse gajo, por isso eu não quero tipo... Eu tenho a certeza que era o gajo que levava assim um tiro. Por isso numa... Olha, eu acho que se fôssemos invadidos por aliens era convidar o emissário deles ao Nuance Podcast que nós tratávamos logo de fazer amizade. Dávamos uma alucinadinha. E ficava. Ah, mano, eu sou sincero nisso. Agora. Qual é que... Agora isto é mais para ti, não é para mim. Vou deixar agora aqui falar. Ok. Que é... Imagina que neste momento estamos a ser observados. Não nós os dois, não é? Mas tipo a humanidade está a estar a ser observada. E há uma... E há uma... Um ganguezinho. Estás a ver? Talians. São muitos, obviamente. Ok. Que querem conquistar a Terra. Sim. Qual é que achas que é tipo... Estratégicamente falando, não é? Sim. O país que mais ajuda dava. Não pode ser o mais forte. A ajuda dava. Ou seja, estrategicamente. Para conquistar tipo o mundo inteiro. Aquele que os aliens que iriam conquistar primeiro eram os Estados Unidos. Porquê? Não, mas lá está. Mas eles não poderiam conquistar os Estados Unidos assim. Tipo, é o país mais... É o país mais poderoso. Não sei. Se calhar se eles são assim... No primeiro lugar para o outro se ficar frio. Olha, vamos ver aqui várias dimensões. Em começar... Para tu enviares uma frota intergaláctica, já percebe? São dos recursos que tu precisas para isso. A GeoRiMann. Exato. Exato. Não, mas tu precisas, por exemplo, de naves multigeracionais. Bem, uma nave que chega aqui para nos atacar, tem a certeza que vai ganhar. Exato. Percebes? Já estou pensado. Ou a ciência que nós temos. Claro. Tipo, eles chegam aqui e têm a certeza que vão conquistar. Mas imagina que eles estavam aqui bastante desfalcados, ok? E que as coisas estavam mais ou menos equilibradas. Porque imagina... Lembras-te como foi com Hitler? Lembras-te como foi com Hitler? Sim. Imagina, ele sabia que ia ganhar a guerra porque tinha melhor armamento, melhores soldados, melhores instantes que ele. E chegou à Rússia e fodeu-se. Mas não pensou em uma sozinha tão básica que o tempo. Não foi só chegar à Rússia. Tipo, o Hitler não sabia. O Hitler tinha... Mas o Hitler era viciado em metanfetamina, ok? Ele não sabia bem essas coisas. E ele estava convencido dessas coisas. Sim, mas chegaram à Rússia e morreram muito. Perdeu milhões. Mas foi um milhão de soares soldados na fria. Prepararam mal os soldados, sim. Pronto. Imagina que eles tenham tudo planeado. Mas aí a guerra... Ok. Imagina que eles deixam aqui e tipo... As nossas condições atmosféricas... Ok. Estás a perceber? Sim. Não previram isso. Não previram isso. Ok. Fodiam-se? Podia acontecer. Claro, isso pode ser o que pode acontecer. Sei lá. Eu nem sequer sei quais são as características físico-químicas. A primeira pessoa que eles viam era o Stephen Siegel. Como é que era? Apá, iam embora. Não queria nada com isto. Mas não era por terem medo. Não era por terem medo, Stephen Siegel. Ai, que medo. Era só, pá, isto é tão ridículo que nós vamos dar meia volta de ir embora. Não pode ter acontecido já com... Nós deixamos aqui umas câmaras a filmar isto. Memes, que é tipo, pessoal, aliens a ver o nosso planeta e a ver ninguém a pouco cabragoinha que existe cá em baixo. E a pensando, vale a pena a vida aqui. Apá. Sim. E depois também há uma cena engraçada. Tu não sabes se esses aliens não são máquinas. A existirem. Matrix. Imagina, porque aquilo que nós consideramos tecnologia e máquina e tudo mais é a nossa concepção de vida e de biologia. Tu sabes lá, se não há seres que tu considerarias robôs, mas que são efetivamente seres vivos, que têm uma composição química completamente diferente. Não. Isso era fixe. Olha, será que já estão todos ligados numa consciência coletiva? Já têm todos o Neuralink? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Não, já têm todos uma consciência coletiva. Não. Por exemplo, olha que as formigas, nisso são muito mais avançadas que nós. As formigas e as abelhas têm uma consciência coletiva. Não têm consciência coletiva. Não? Com certeza. E pá, olha, é que é a consciência coletiva, é que é e comunistas, não é? Exato. Olha, gostei. Sentiste bem a falar sobre elites? Precisa alguma coisa a mais acrescentar em relação a viver a vida extraterrestre? Como sempre, teria sempre algo a acrescentar. Mas desta vez... Posso ser tipo a tua catchphrase? É o slogan de Chico. Há sempre algo a acrescentar. Há sempre algo a acrescentar, exato. Zau. Espero que tenham gostado. Mais uma semana. Mais uma semana. Visitem o Instagram e o site de origem. Vamos deixar na descrição e em banner para quem está a ver o vídeo. Eu acho que, como estamos em quarentena, meus queridos, é um site que tem produtos portugueses, tem entre vinhos, termosos, azeitonas, podem encontrar... Frutos e legumes. Exatamente. Tubérculos também. E fazem... É um preço a um preço muito acessível e é português. Por isso nós também aceitamos esta parceria por vossa casa, não é para nós, é para vocês, por isso. Sempre. Imagina que a 100 milhões de anos-luz existe um planeta que se chama Terra. Ok. É tudo exatamente igual a nós. Ok. Tudo é igual a nós, só que os animais lá não existem. Ou seja, imagina. Existem, mas numa forma em que os nossos carros, estás a perceber, tudo que é tipo cenas de automóveis, são girafas. Mano, tenta acompanhar-me, eu vou tentar explicar-me, imagina. Tu não tens carros, os carros não existem, mas existem. Tu queres ir para o trabalho, montas-te na tua girafa e vais para o trabalho. Ou seja, as girafas substituiram os carros nesse universo. Ok. Imagina tipo, é hilariante que era... Mas não há animais de outra espécie. Sim, tipo, não, há animais, mas os animais vão... Pá, imagina, é isto que eu vou continuar a dizer que é. Imagina que tu és um gajo do tuning, porque naquele planeta o tuning tipo não é crime. Imagina isso. Só mudares de animal. E tu querias rebaixar a girafa. Podias tipo tirar as patas da girafa e meter tipo patas de hipopótamo, estás a ver? E tinhas uma girafa, bem baixinha. E imagina as possibilidades que tu tinhas a fazer como era das animais. Querias tipo ter um monster truck, fazias x. Querias ter um carro desportivo, fazias x. Sim, ok. O carro ideal era tipo corpo de girafa, estás a ver? Corpo de girafa. Pernas de crocodilo. Porque é tipo um... Não me rebaixava. Não, bro, porque tanto está para a água como para a terra. É fredito, estás a ver? E cabeça de rinoceronte.